Ser criança, ser criança é ser feliz, é viver se arriscando por um triz, como se tivesse consciência de Deus, de sua onipresença. Ser criança é desafiar o mundo, querer saber tudo profundo, guardando numa mente que dê certo. Neste universo não conhece um milésimo. Ser criança é chorar solto por todo e qualquer desgosto e permitir ser consolada com um doce, um afago e uma risada. Ser criança é aprender desde a mais tenra idade que a Deus tudo pertence e deve ser feita a sua vontade.